Fala galera do Big Sense, quem fala é Big Digo Estou aqui filmando, testando a qualidade do filme do Galaxy Note Esse que está aparecendo na tela é o Galaxy Note O celular, tablet da Samsung que eu recebi para review Eu aproveitei para testar a qualidade de vídeo dele em Full HD Vou mostrar aqui no meu S2 Vou mostrar aqui no meu Galaxy S2 como é que está o beta da nova versão do Android Chamada ICS, a famosa Ice Queen Sandwich, versão 4.0 Que nesse rum que saiu o beta, já está com a 4.03 Como vocês podem ver aí E aí testando também o foco aqui Ele tem o alto foco Então vocês podem ver que a qualidade é muito boa Com o vídeo Aí eu falei, vou testar como essa qualidade de vídeo dele Eu falei, vou mostrar Então o beta aqui do novo ICS rodando o S2 Aqui como vocês podem ver ele está bem rodando tudo direitinho Alguns bugs às vezes, abre o Twitch Deck O Gmail é novo Se você voltar aqui, você vai ver que o Gmail é novo Vocês não podem ver o Gmail, mas vocês podem ver que o design mudou aqui do Gmail Você tem, abre, você tem atalhos melhores Ficou mais, achei que ficou mais bonitinho mesmo E mais eficaz, né? De você ter atalhos na mão E aí você tem aqui, aquele esquema novo do gerenciador de tarefas Que se você quiser matar a aplicação Você só arrasta e ele mata tudo que está aberto Isso aí, então esse é um vídeozinho mostrando então A qualidade do Galaxy Note Bem rápido, um vídeozinho bem pequeno Mostrando aqui o que vem nele rápido Cabinho, carregamento via USB E você pode ligar na tomada também com o adaptador Padrão, e o volt Um fonezinho, engraçado que ele sendo preto O fone é branco Não sei se é para chamar a atenção da galera que curte furtar aparelho Vai achar que é um iPhone, né? Porque o fone é branco Tá aí o fail A canetinha Stylus Estilos, né? Aqui o logo da Samsung Vamos ver se ele dá o foco É muito perto Aí, Samsung Que vem nele aqui atrás, ele não encaixa É só galera Só um manualzinho aqui, bem básico Quick Start E não tem muita diferença para o S2, né? É o processador que é um pouquinho mais rápido É... A canetinha Stylus Você pode desenhar Depois as fotos aí no review Você vai ver que eu fiz alguns desenhos bobos nele Bem brincando mesmo E o grande diferencial, então, é o processador mais rápido A tela, que é de 5.3 Aqui é 4.3 ou 4.2 Então você tem quase uma polegada a mais Se a gente for comparar tamanho de tela, então A gente também tem as fotos aí No review Mostrando ele, o Galaxy Note O S2 E o Shun 2 Media Edition Que é o... Que eu recebi para review também Então tem algumas fotos, comparações, tamanho de tela Tá? Então é isso galera Vou fechar aqui É só para mostrar a qualidade de vídeo em Full HD, nesse caso E é isso Um abraço Big Digo Acompanhe aí o Big Sense E lá no Tech Tudo Da Globo.com Valeu, tchau, tchau